A Polícia Civil de Dracena prendeu hoje quatro pessoas envolvidas em um esquema de transferências fraudulentas de carteiras de habilitação. O objetivo era regularizar no estado do Mato Grosso do Sul a situação de motoristas da região que tinham a CNH suspensa ou caçada. A polícia fez prisões em Dracena, Ilha Solteira e também em Selvíria, Mato Grosso do Sul. No esquema de fraudes de carteiras de habilitação, os envolvidos cobravam até dois mil reais de propina de pessoas que quisessem regularizar os documentos que estivessem suspensos. Segundo a polícia, as fraudes começavam aqui no interior paulista, mas o destino final dos documentos era a cidade sul-mato-grossense. O morador de Dracena era responsável pela captação dos potenciais clientes, que seriam os condutores que teriam restrições ou penalidades administrativas aplicadas. Caminhava esses condutores até um escritório despachante, no qual tinham como sócios dois irmãos na cidade Ilha Solteira. A partir daí, mediante o pagamento de propina e uma declaração falsa de endereço, a carteira era transferida, a grande maioria, para o município de Selvíria, que era Mato Grosso do Sul, onde o gerente executivo de trânsito tinha papel fundamental, pois ele fazia a vista grossa, em razão do pagamento da propina, e transferia essas CNHs ao estado Mato Grosso do Sul. Em aproximadamente um ano e meio de investigações, a polícia desvendou que mais de 100 pessoas pagaram para ter a liberação das CNHs de forma ilegal. A partir de agora, todas serão alvos de inquéritos e poderão responder criminalmente. Eles responderão pelo delito de falsidade ideológica e corrupção ativa na seara criminal e, além disso, poderão administrativamente ter a CNH bloqueada e apreendida em razão da origem ilícita delas. As investigações continuam numa segunda fase, a gente já identificou alguns outros condutores de veículos que também utilizaram o serviço e a gente acredita que esse número pode crescer substancialmente agora. A polícia também apreendeu documentos, computadores, celulares, pendrives e esses dois carros em Dracena. Os suspeitos ficarão detidos temporariamente num período inicial de cinco dias.